O que seria do mundo sem fotografia e o filme? Desde os primórdios alquimistas, estudavam e pensavam em como congelar o tempo, como congelar o sentimento. E nisso foram feitas várias e várias experiências químicas para tentar chegar em um só resultado, eternizar o momento. E depois de muita luta, muitas entrativas, muitos erros e acertos, no ano de 1896, a história foi feita. E teve na França o seu nascimento. E quem diria que uma fotografia mudaria o mundo? E ela me mudou. Então, o que seria do mundo sem a fotografia? Fotografia é história, é sentimento, é vida, é alegria, é amor. Fotografia é momentos. O tempo mudou, o mundo está diferente, as pessoas mudaram, a tecnologia cada dia mais avançando, tudo está mudando. Mas tem algo que nunca vai mudar. Somente a fotografia é capaz de congelar o tempo. E agora eu te pergunto, o que seria você sem a fotografia? O que seria você sem uma foto dos seus pais, do seu cônjuge, do seu animalzinho, do seu filho? O que seria você sem poder congelar o tempo? Afinal, o tempo voa, ele passa cada dia mais rápido. E só a fotografia pode congelar o tempo. Isso é o começo. A Momento nasceu de um sonho, nasceu em um café. E desde então foram centenas de histórias contadas, criadas e eternizadas. E hoje, depois de quatro anos, nós não estamos aqui à toa. Estamos aqui para mudar e trazer uma nova era da fotografia e filme. Estamos aqui para mudar o mundo. Sejam bem-vindos ao aniversário da Momento. Alexa, estou caro de efeito. Jazz Brasileiro no Spotify. Isso não está certo. Precisa mudar. Isso não está legal. Não preciso mudar isso. Já sei. Alô? A gente precisa terminar aquilo que a gente começou. Mano, vi uma oportunidade muito boa para a gente dar o próximo passo para a empresa. E eu queria ver com você. O que você acha dessa oportunidade? A gente está tendo um escritório. Mas você acha que agora é a hora? Eu acho que a gente tem muita coisa ainda para trilhar. Muito caminho dá para buscar. Eu acho que não é o momento. Cara, eu acredito que seja o momento. A gente acabou de abrir empresa. A gente está confiante nela. Então, eu acho que esse é o próximo passo que a gente precisa dar para um sucesso na empresa. Ah, então sou bom. Na China, um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan. A Organização Mundial da Saúde declarou que a evolução do novo coronavírus chegou ao status de pandemia. Imagens de aeroportos desertos e eventos esportivos realizados sem torcedores se tornaram comuns nos últimos meses. Surgiu um novo vírus de resfriado. Aos poucos ele foi se espalhando pelo mundo todo. Recentemente chegou ao Brasil. Chegou a marca assustadora de um milhão de casos em menos de quatro meses depois do primeiro caso confirmado. Foram encontrados em São Paulo dois casos de coronavírus provocados pela nova variante identificada inicialmente no Reino Unido. Não haçam vagas. E a falta de medicamentos para intubação continua a preocupar os médicos que já fazem conta. E a falta de medicamentos para intubar os médicos que já fazem conta. Cara, essa pandemia acabou comigo, acabou com o meu psicológico, acabou com tudo. E eu não consigo continuar na empresa dessa forma. Então eu senti que precisava vir falar com você porque não tem como eu continuar. Entendo. Cara, agora que a empresa está estruturada, a gente conseguiu um escritório, estamos aí caminhando. Você acha que é o momento certo mesmo para isso acontecer? Eu sei disso e é exatamente por isso que eu acho que é o momento de sair. Porque não adianta eu, nesse momento que a empresa está numa crescente, numa subida, eu estar puxando para trás e atrapalhando. E eu sinto que você é o cara ideal para continuar trilhando esse caminho, para continuar na empresa e para levar essa empresa para o topo. Eu só quero que você me prometa uma coisa. Que você vai continuar, que você vai dar tudo de si e que você vai realizar esse sonho para a gente. Da momento de ser uma das maiores empresas de fotografia do país. Cara, pode ficar tranquilo, eu vou continuar nosso sonho. Eu vou fazer momentos virar uma empresa reconhecida mundialmente. Eu vou ter certeza que vai estar em boas mãos. Mudanças, às vezes, são necessárias. E elas nem sempre vêm para o mal. Às vezes, vêm para o bem. Afinal... Mudanças... 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 E aí, bora jogar, bora jogar? Matei aqui Tem cara comigo Boa Boa, é o último, vamos lá Boa, ganhamos Isso aí Pode puxar outra partida aí Puxa aí Aham, só vou ver o negócio Porra, já travou Se trocar a internet de casa é urgente Caraca Não, pera, já falo com você Caramba, isso aqui tá muito bom Nossa, o Caio fez o que a gente sempre sonhava Ele conseguiu Muito, muito foda Nossa, essas fotos estão muito lindas Deixa eu dar uma olhada nos vídeos Nossa Não sei, tô sentindo falta de algo, cara As fotos estão incríveis, mas o vídeo precisa melhorar Eu sinto que eu posso fazer alguma coisa pra isso Alô? Precisa terminar Que a gente começou Que a gente começou Que a gente não tinha Que a gente vai ter Amém. 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 Amém.